Música Investigando o caso de um raio de luz misterioso Que muitos acreditam ter salvado a vida do espírita Chico Xavier Para entender melhor o caso, Juan Carlos acompanha uma sessão de psicografia Na qual um médium garante ser capaz de transcrever mensagens dos mortos Me explique o que vai acontecer aqui Naquela mesa, sentado naquela presa, onde você vai poder assistir esse intercâmbio com o mundo espiritual E vamos poder ver como é feita a psicografia? Sim, sim, todos nós vamos participar, vamos poder ver Como é que ele consegue entrar em transe, em contato? Isso é uma coisa muito natural Está na hora da gente conversar com os nossos irmãos O médium Carlos escreve em silêncio durante duas horas Há 60 pessoas na sessão Mas apenas algumas receberão as cartas A sessão de psicografia termina O local fica em silêncio Quando o Carlos começa a ler a primeira carta Marcos, querido esposo Estou aqui com a mãezinha Hélia E com a nossa Andréia Estamos bem Aos poucos tenho compreendido O que seja a vida além da morte Tenho o quanto possível Visitado a querida Natália Visitado a querida Natália Na Irlanda Onde ela se encontra Realizando o intercâmbio Com todo o meu coração e saudade Sempre a esposa e a mãe Agradecida Cláudia Nasta Danuri Gomes Querida Mãezinha Querida Mãezinha Ivone E Papai Ivo Estou aqui e estou bem Quando ele pensa em mim Aproveito e estabeleço conexão mental com ele Sempre o filho e o irmão que não os esquece Rodrigo Múcia Moraes Querida Françoise Querida filha Uma vez mais estou aqui Preocupada com a sua saúde filha De redução do estômago Antes a ideia de talvez ser cirurgiada Você adquiriu um sobrepeso Que colocará o êxito da cirurgia em risco Sem emagrecer 10 quilos pelo menos Você não deve ir para a cirurgia Você me desculpe tratar deste assunto Mas na condição de sua mãe Eu não poderia deixar Passar a oportunidade Sou a mãe sempre presente Sempre muito grata Marlene Ferreira Eu não recebi nenhuma mensagem da minha avó falecida Vou conversar com as pessoas que receberam cartas O que nós recebemos aqui É como o remédio na nossa vida Quem foi que te escreveu Françoise? Minha mãe Marlene Ferreira Isso aqui vai direcionar hoje Essa carta, a minha vida Então pra mim é um caminho É mais um caminho que eu tenho que seguir Marcos, você recebeu uma carta O Carlos já sabia alguma coisa Da vida da sua esposa ou da sua filha? O Carlos sabe O que você passa pra ele É o nome E o meu nome Somente isso Existem coisas aqui Que é coisas pessoais Não é? São confiáveis Eu acredito Na vida Após morte Nós somos eternos E acredito também Que um dia Eu vou encontrar com a minha esposa Juan Carlos e Gabriel estão no Brasil Investigando a aparição de um raio de luz misterioso Que curou milagrosamente o famoso espírita Chico Xavier Em 2001 Juan Carlos marcou um encontro com um médium Para entender como é possível falar com os nomes Carlos, me ajude a entender o que eu vi hoje Nas cartas que acabou de escrever Há detalhes muito precisos Detalhes que só a pessoa que foi até a sessão Pode conhecer Com a experiência O médium vai tendo mais segurança E tendo maior segurança Esse entrosamento dele com o espírito Entra num grau maior de confiança O médium é um sensitivo É alguém que percebe o pensamento dos espíritos É como se fosse um telepata O Chico Xavier estava num estado muito grave no hospital Um homem do lado de fora Fez este vídeo Que você já deve ter visto É a imagem De uma luz estranha Outras vezes parece simplesmente que É um reflexo Um lampejo Por que atribuir esta luz A um raio isolado do sol? E não atribuirmos a esta luz Esta luz O fato de que realmente Uma entidade espiritual Ou diversas entidades espirituais Naquele momento Naquele exato momento Porque você veja bem Isto coincidiu com a melhora dele Os espíritos interviram E ele começou a se recuperar E logo recebeu alta do hospital Voltou para sua casa Estive com o físico E ele me explicou Por meio de uma reprodução em escala O que pode ter acontecido E é bem simples Um objeto em movimento Reflete os raios E o fotógrafo que estava lá Captou com a lente Bom, a explicação científica Foi feita Parece razoável E é mais um passo E você, como foi? Bom, eu fui a minha primeira Sessão de espiritismo O que sentiu quando estava lá? Que impressão teve? Na verdade, eu não sei Se eu consigo pensar nisso Com muita clareza, sabe? Tem coisas que eu não posso explicar E outras que Que eu não creio Carlos Baccelli mencionou Uma família Muscat Eles receberam 50 cartas 50? 50 Seria bom conversar com essa família Eu gostaria de falar com eles Para saber o que vivenciaram Através dessas cartas Tá certo Eu vou me encontrar com um homem Que já foi seguidor de Chico Xavier Mas agora põe em dúvida seus poderes Vim falar com você, Victor Porque eu quero ter um outro ponto de vista Sobre o Chico Xavier Se você for olhar as cartas do Chico Xavier Você vai perceber que elas seguem o roteiro Elas começam, se desenvolvem e terminam Quase todas do mesmo modo Você sempre pensou assim? Ou mudou por alguma razão? Não, eu acreditava muito nele Isso até 2003, 2004 Mas então resolvi pesquisar a respeito dele E acabei percebendo que havia muitos problemas Uma dúvida que surge É como ele conseguia colocar os nomes de parentes falecidos nas cartas Tem que ter em mente que nem toda pessoa que ia lá conseguia uma carta na primeira visita Elas tinham que ir lá várias vezes até conseguir uma primeira mensagem E durante essas visitas o Chico fazia entrevistas com as pessoas que estavam na fila Durante essas entrevistas ele poderia obter os informes, alguns nomes E durante as próximas visitas das pessoas ele ia conseguindo mais informações E ele também não agia sozinho Tinha pessoas que organizavam a fila Por que investiu oito anos da sua vida nessa investigação? Qual a sua motivação? Porque eu não quero que mais pessoas como eu sejam enganadas Durante tanto tempo Eu quero que elas sejam críticas dessas mensagens psicografadas Chico tinha uma frase que dizia É melhor a mentira que consola do que a verdade que fere Eu acho o contrário Eu acho que eu prefiro a verdade independente da dor que ela provoque É melhor a mentira que consola do que a verdade que fere Tinha uma frase que dizia É melhor a mentira que consola do que a verdade que fere Eu acho o contrário Eu acho que eu prefiro a verdade independente da dor que ela provoque É melhor do que viver numa ilusão Essa é a minha costura Chico tinha uma frase que dizia É melhor a mentira que consola do que a verdade que fere Eu acho o contrário Eu acho que eu prefiro a verdade independente da dor que ela provoque É melhor do que viver numa ilusão Essa é a minha costura Quando a verdade vier à tona vai ser um choque muito grande Como foi pra mim Juan Carlos e Gabriel estão no Brasil Investigando um milagre relacionado a Chico Xavier Muitos acreditam que em 2001 Um raio de luz misterioso curou de uma grave pneumonia Se a recuperação de Chico Xavier foi um milagre Não durou muito Ele faleceu um ano depois Milhares de pessoas lamentaram sua morte Vou conhecer uma família que tem grande devoção por Chico Xavier Eles se aproximaram do Espiritismo Num dos momentos mais difíceis de suas vidas Segundo me disseram As cartas que receberam foram escritas por Chico Xavier Oi, Sônia, sou a Gabriela Tudo bem? Tudo bem Tá tudo bem? Tá, tá bom Entra Podem me contar o que houve com seu filho, Roberto? Roberto era um menino Tinha 19 anos Passou por uma cirurgia de 27 E pingou o remédio no nariz no segundo dia do pós-operatório E desencadeou, do ponto de vista médico, um choque anaflático E veio a falecer E na verdade, aos pais que perdem os filhos, é que é Soco Posso imaginar como é grande a dor de perder um filho Como foi o primeiro encontro com Chico Xavier? Aí fomos a primeira vez E eu quis a segunda E eu continuei indo Fui mais cinco vezes E não recebia nada Eu era uma mera assistente lá Uma mera mãe que perdeu um filho E estava esperando por alguma comunicação E veio a mensagem Ó, não preciso te contar a minha alegria Ele trouxe, assim, nomes de familiares Como minha mãe recebeu ele lá em cima Tudo Ele contou a passagem todinha dele O que ele passou aqui e como aconteceu lá E não teve realmente nenhuma dúvida Que a carta, a carta psicografada era do Roberto Então, vocês dois são espíritas? Seu marido também acredita? Ele nunca foi espiritualista Mas antes disso, o senhor não acreditava? Claro que não Antes disso aí, eu não A minha formação não permitia isso Ela estava caída completamente A ponto de eu ter que levá-la para um Interná-la em algum lugar Para que ela melhorasse Ela foi para lá E eu disse Você recebeu mensagem E ela me disse isso Isso foi um início Para que eu começasse A não duvidar mais das coisas Foi para mim uma parte muito essencial Explicação Eu não sei como dá Faz bem para você Faz bem para a sua família Está tudo bom Perder um filho deve ser a experiência mais dolorosa para os pais É óbvio que o Davi e a Sônia encontraram um grande consolo nessas cartas É a nossa certeza da vida após a morte Que não existe a morte Que tem a vida Então aqui nós ficamos conversando com o Roberto Dezenove anos de amor E temos certeza Que aqui estamos Mas Ele mesmo Está no céu Bom, chegamos até aqui O que podemos concluir disso tudo Em relação a luz Já tínhamos falado Que pode ser descartada Porque a explicação fez sentido Sim Aqui não há milagre Não Depois tem a família Falei com eles Me contaram a experiência toda E eu pude entender A dor dessa mulher Ela encontrou um consolo Encontrou uma razão Para não ficar louca Existe o consolo Mas nem todo consolo É bom Nem todo consolo É verdadeiro Você acompanhou uma sessão Chegou a ver de perto Este processo Acredita No que dizem ali Que os mortos podem mandar mensagens Ou Eu pessoalmente Não vi milagre nenhum Mas o mais grave Gabriela É que eu não encontrei Em nada A mão de Deus Para mim Deus não joga Com a morte Ele nos dá A morte Para depois nos dar A vida plena Não Não para seguir Vivendo como espíritos Ou fantasmas Eu não vejo A mão de Deus A seguir É difícil concluir Que há uma conspira Podem tirar o som De lá Mas Deus não joga Com a morte Deus não joga Com a morte Deus não joga Com a morte A morte foi vencida Foi tragada Em Cristo Ele não brinca Com ela Ela virou Um patrimônio Um portal Dimensional A morte agora É nossa No sentido Apenas de que Ela deixou De ter o poder De matar Mas Não há Negociações Com A morte Nem com o espírito Da morte Como não há Com mortos Porque Não são Os mortos Que morreram Que se manifestam Nesses lugares Quando há Manifestações Em muitas Ocasiões O que há mesmo É Relação Paranormal Muitas Muitas Ocasiões Relação Paranormal Troca Telepática Em outras Existe Grupe Armação Montagem Como Em vários lugares A gente vê acontecendo E em outros Ainda Existem manifestações Espirituais Sim Mas não Dos espíritos Mortos Não dos falecidos Mas sim Desses que Paulo chama De Poderes Mediúnicos Do mal Desses que Pode ser Pode ser Sua mãezinha O pretexto Pode ser Um tio Querido Sabe lá o que São as espiritualidades Da saudade Como eu já falei Que animam Que animam Essas buscas E que Preparam O coração É a saudade Doutrinando O coração É A carência Já Pré-moldando O coração Para o encontro É A angústia Da perda Já Fomentando Na alma Humana A necessidade Absoluta De que Verdade Seja Quem lá Eu encontre E que seja O meu amado Que eu quero Dele saber E aí Infelizmente Mas Verdade É O que se diz É que A malignidade Se transforma Em anjo De luz Quanto mais Se apresentar Com cara De filho meu De filho teu De minha avózinha De qualquer outra coisa Isso aí É bobagem Nesse mundo De Fantasmagorias De cenografias De impressões De trocas Entre a projeção Inconsciente Do indivíduo E a utilização Que Seja feita Ou pelo médium Inconscientemente Ou às vezes Até paranormalmente Conscientemente Ou pelas forças Espirituais Por trás Daquilo Uma coisa Simples De saber Simples Simples Pra gente Não ficar De conversa Nem de discussão Eu não discuto Eu proponho Logo Toma lá da calma Vamos ver Simples assim Se você me levar A um lugar desse Eu irei Eu vou Já fui antes Nada baixa E depois eles dizem Que é porque eu estou Quebrando a corrente Agora Na hora que eles me permitem Falar com Deus E orar Tudo acontece Por que que a minha presença Em Cristo Os impede E por que que o ajuntamento Deles Não me impossibilita De nada Por que também Que quando aqueles espíritos Estão se manifestando Se você chegar E os confrontar E disser Em nome de Jesus Que se manifestou em carne Que é Deus encarnado E que fez isso Pra destruir toda a obra do diabo Me diz o teu nome Como eu já vi Centenas de vezes A vovozinha Falar agora Como o demônio O tio Falar como o demônio O membrozinho Da família Ou O índiozinho No interior Que se manifestava Pra criança Falar como o demônio Eu já vi Tudo que você queira E Eu não estou aqui Pra teorizar Serve até A distância Mesmo porque Não é comigo É com Deus E Deus está aí contigo Como a gente já viu aqui Como o nosso amigo Anderson Pode testemunhar No dia em que Um assunto Dessa natureza Mais ou menos Foi aqui levantado E ele Ouviu Como pai de santo E se insurgiu E depois de Algumas trocas E conversas Eu propus a ele Eu digo Olha Por que você não Prova os espíritos Para ver se Procedem de Deus Que é o que o apóstolo João Nos ensina Na primeira epístola dele Capítulo 4 Provai os espíritos Para ver se Procedem de Deus Porque tem muitos Falsos Cristos Falsos evangelhos Falsas bondades Falsas bondades Falsas Demonstrações João disse Se manifestando Esse mundo afora Então para que vocês Não sejam enganados Pela ilusão Pela Fantasmagoria Pela máscara Pela fantasia Sob hipótese alguma É simples saber João disse Todo espírito Que não confessa Que Deus Estava em Cristo Que Cristo É Deus Encarnado Não procede de Deus É o que diz João Então eu não preciso nem Chegar para saber Você me diga Para você Deus estava em Cristo Jesus é Deus Encarnado O espírito Que instrui você Confessa que Jesus É Deus Encarnado E que na cruz Jesus Se entregou Para Pagar tudo Por todos De uma vez Para sempre E que ele Ressuscitou De entre os mortos De uma vez Para sempre E que quem crê Já está garantido E não precisa De mais nada Já passou Da morte Para a vida Se confessar Isso provém De Deus Mas se disser Que tem qualquer outra Coisa além A ser feita Ou qualquer outro Processo A ser agregado Não procede De Deus É João diz Antes procede Do anticristo Do que trabalha Contra Cristo Ainda que usando O nome de Cristo O mundo espiritual É cheio De mentiras Enganos E camuflagens E Jesus Nos advertiu Especialmente Nesses dias Quando ele disse Vede que ninguém Vos engane Naqueles dias Porque virão Muitos Falsos Cristos Falsos Profetas Operando sinais Fazendo milagres Fazendo milagres Muitos os seguirão Não os cigais Vocês tem que ser gente Da pedra da esquina Do evangelho Simples e absoluto Não negociem com nada Quem tiver Essas minhas palavras Ele disse Começam em Mateus 5 Termina em Mateus 7 24 Ele disse Aquele que crê Nestas minhas palavras Quem tiver Isso aqui Confiança Nessa graça Nesse perdão Nessa misericórdia Quem viver Por essa fé Expressa Por essa obediência Que começa ali Nas bem-aventuranças E vai até Lhe advertir Sobre os fundamentos Da construção Da vida Ele disse Aquele que crê Nestas minhas palavras Não precisa Pensar em mais nada Nestas minhas palavras Ali tem tudo Tudo Da melhor atitude Do melhor olhar Da melhor interpretação Do perdão Da maneira como Enfrentar o ódio A vingança O engano A mentira A dissimulação A hipocrisia Tudo que destrói a alma Aquele que Erigir a sua vida Sobre estas minhas palavras Vale lá Mateus capítulo 5 Do capítulo 5 Ao final do capítulo 7 Será como o homem Que construiu A sua casa Sobre a rocha Podem vir Todas as intempéries E tempestades Ele não vacilará Agora Construa Sobre qualquer outra Bonita filosofia De vida Que você ache legal Ou que Se comprove Através de sinais Não eu creio Porque eu vi Um sinal Meu filho Falou comigo Daquelas cartas ali Eu que estou aqui Lidando com gente Faz anos E anos E anos E anos Eu faço Bem melhores Mas está aí sentindo O que a pessoa Está precisando ouvir Ainda mais Quando ela deixa De chegar antes Dar o nome Dos que estão lá Querendo falar Com quem Do outro lado E a relação Com a Lé Filho Neto Tio Avô Pelo amor de Deus Já deu o suficiente Para que quem Chega Querendo saber De como o outro Está do lado De lá Encontrando Do lado de cá Seja um charlatão Sensível Ou um cara Que tem um mínimo De paranormalidade E as vezes associado Até a um charlatanismo Ele deita E ele rola Se ele for Consciente disso Fará isso Com maldade Se não for Consciente disso Fará isso No engano E se Se abrir mesmo Para receber espíritos Será instruído Por espíritos Malignos Pensando que está Ouvindo As vozes Daqueles Que pais Mães Ou saudosos Vieram invocar E buscar A gente enganando E sendo enganada Não necessariamente Por causa De nenhuma maldade Embora Muitas vezes Haja aqueles Que façam isto Também Por maldade E em nome De dissimulação Como acontece Aqui No meio evangélico Entre pentecostais Neopentecostais E grupos De todo tipo E em todas As religiões Do mundo E em todas As expressões De fé Ou crença Umas estão Mais corrompidas Do que outras Mas todas Se corrompem Senhor Abre o entendimento Dos que precisam Compreender É tudo Que eu te peço Em nome De Jesus Amém E aí Braulim Muito bom Caião Amém Você acha Que existe Alguma coisa Que você possa Fazer Para melhorar Você Para Deus É Essa é a pergunta Né É É isso É porque Em todas Essas outras Coisas Que eu falei São as pessoas Que se melhoram Para Deus E no ambiente Evangelico Também são as pessoas Que se melhoram Para Deus Só um grupo Muito pequeno É que crê mesmo No evangelho Da graça E o pratica Segundo Os apóstolos A maioria Se melhora Para Deus Todo mundo Aí Ou faz barganhas Quando é se melhorar É criar o esquema Que Deus não resiste É ofertar O suborno Que Deus Não aguenta Deixar de receber E liberar O favor Para o cara Por favor Porque Puser Molhar a mão de Deus Não é segura Na mão de Deus É molha a mão de Deus E vai Essa é a música Que o pessoal Tem que inventar Molha a mão de Deus Molha a mão de Deus E vai Dá para ir É Molha a mão de Deus Molha a mão de Deus Molha a mão de Deus Tá com a mãozinha lá Molha a mão de Deus E vai E vai Molha a mão de Deus E vai Então tem o pessoal Do molha a mão de Deus Aqui E tem aquele pessoal Que se melhora Para Deus Em todos os lugares Essa coisa Das várias Reencarnações Para ir evoluindo É É É uma barganha Né Só é Meu amigo É autossalvação Eu não tinha visto Por aí É autossalvação E eu vou É meritório É meritório Tudo que é meritório É barganha Eu preciso Se eu faço Se eu faço Eu faço por merecer Então eu entrei A barganha Eu entrei nas condições Da disputa Alguém Alguém estabeleceu A pobre da Maria É assim É importante Ninguém faz Ninguém faz muito oração Dos motoristas Dos motoristas Dos motoristas Aí por aí vai Santo Antônio Casamento Tem os que pegam Né Tem os santos que pegam firme É E tal Quem não pegou mesmo foi Jesus Eu tenho Jesus só virou nome Nome de poder Nome de poder Plastiquinho Aí ele pegou legal Grife pra abrir igreja Mas pegar como fé e consciência Nunca pegou Eu tenho uma tia que ela Tinha três filhas Tava grávida A quarta filha Desesperada pedindo Pra ter uma igreja lá Na igreja de São José Lá no centro de Belo Horizonte Na praça 7 Ali No gogó da Emma E ela ia todo dia Trabalhava ali perto Todo dia ela ia lá Rezava no pé da estátua Pedindo Né Pro santo Que o filho dela Fosse homem Sim E ela ia colocar o nome Nele de José Em homenagem A São José Ela tava dentro Da igreja de São José Ela ficou nove Os nove Não oito meses Né Que aí depois ela teve Que é o filho E ela ficou Todo dia Ela ia lá E rezava No pé da estátua Tal Não sei o que De repente O filho dela nasce Era um menino Menino Graças a Deus Aí ela foi lá Agradecer Quando ela olhou assim Era Santo Antônio Ah rapaz Não era o José Não Ela botou o nome Menino de José Antônio É maravilhoso Minha tia Marlene Beijão Que eu amo Dois Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto